Assim, o Pai manda seus filhos, o Padre e o Pai daqueles que participam da nossa paróquia, para que cresçam em verdadeiros filhos de Deus. Sê Pai, desejamente só e verdadeiramente a escolha do meu Deus. Sem dúvida nem como, somente o Pai, tem Deus ao seu lado, que é capaz de realizar os filhos, como se lhe dar na caristia, entregar o Evangelho, os acolheiros e os pecadores, onde está a vida entregada, somente o Pai do Evangelho. O Pai Espírito, dado pelo Senhor, para nos guiar o caminho da salvação. O Padre, como todos nós podemos ver, é o primeiro missionário da nossa comunidade. Essa acção de novo, atendendo as necessidades do povo, instruindo e afirmando, visitando famílias, parentes, rezando vistas, atendendo os homens. Sendo água, está uma velha da força. Deixar a luz e entregar-se completamente ao Senhor. Essa acção pede demônica da fé e da fé. O água é sinal de Deus. Ele pega e entrega a palavra de Deus e consola as nações. Ele é acima de todo o que se faz com o corpo de Jesus. Por isso, Deus chama o Pai do Espírito Santo, quem tem o coração da fé, para servir, e se desabrigar de tantas coisas que, para nós, parecem muito importantes. A grande fé, a grande fé, a grande fé, Pai, é Jesus, que Ele escolheu-se aqui no domão. O Padre precisa de nós tanto quanto nós temos. Precisa do nosso apoio, colaboração e convíncia. Precisa do nosso apoio, da nossa amizade e de nossas orações, para que Deus lhe dê amor e coragem para ser gratificante, como uma alegria em sua missão. Dendo o arco em nossas comunidades, é uma bênção de Deus. E isso precisa ser lidado com amor e alegria. Parabéns a todos os pais, que Deus renova diariamente, a velha de sua vocação, como foram chamados, e agora disseram o Senhor. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe o Senhor, Jesus abençoe o Senhor. A verdadeira velha, dê amor e alegria. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe o Senhor. o Senhor do Senhor, Seu meu tempo Aonde mandar Eu irei Seu amor Eu não posso mudar Quero a luz Chegar Para o mundo Ouvir Que Jesus é Vosso salvador Aonde Mandar Eu irei Seu amor Eu não posso mudar Quero a luz Chegar Para o mundo Ouvir Que Jesus é Nosso salvador In o A Над Ouvir